Amigos, boa noite. Jair Bolsonaro. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês que acreditam que o Brasil poderá ser muito diferente do que é. Poucas coisas mudam as nossas vidas. Como por exemplo, essa pessoa maravilhosa que está do meu lado. Laura, depois de quatro homens, veio a menina. Mudou profundamente a minha vida. Simplesmente, uma filha é indescritível na vida de um casal. Obviamente, agradeço também a minha esposa Michelle por ter me dado essa filha maravilhosa. Agora, o grande recado. O que eu posso desejar a todos nós? Eu desejo que todos nós, como muitos homens fazem, façam os seus filhos melhores do que nós somos. Eu acho que isso é fundamental. O futuro do nosso Brasil. Essa pessoa, esse anjinho que está do meu lado aqui, é que me dá energias para lutar, para enfrentar desafios, para suportar tudo o que coloco na minha conta. Mas tenho certeza que ao lado de Deus, nós seremos vitoriosos. São milhões, milhões de pessoas que pensam da mesma maneira do Brasil. Que não querem muita coisa. Querem que oemora o Natal sim. Querem que oemora o dia do papai, o dia da mamãe, o dia das crianças. Querem que as nossas crianças tenham pais em sala de aula. Eu acho que isso é a base. E nós precisamos sim. Não sabemos quem será, mas precisamos e muito que termos um presidente honesto, que tenha Deus no coração e que seja patriota. O ano 2018 promete. Juntos, nós mudaremos o Brasil. Feliz Natal a todos e paz de Cristo. Valeu. E daí? Tudo bem? Valeu. lusta? See you. Bye.